E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Bê. Estou aqui no dia normal, no amanhã de sábado em Taguatinga, começando um dia meio que normal. Olha o visual. É que hoje minha namorada vai no estúdio de modelos, essas coisas que chamaram ela. Aí nisso eu vou levar, não, isso que eu vou com ela mesmo, vou passear hoje lá pro plano piloto, passar na agência de modelos pra poder ver lá as coisas e daquela passeada básica de Brasília mesmo. Então vamos lá, até ela chegar aqui. E aí galera, chegamos aqui, pegamos no metrô, já na que chegamos. Agora vamos tomar aquela passeadinha aí no plano piloto, pegou o metrô e vamos até lá pra... Ó, a galera e a estação. Vamos, galera. E hoje ela vai na Models lá, fazer um testezinho, ver lá como vai ser. E hoje ela vai na Models lá. E hoje ela vai na Models lá. Agora vamos ver com a Nath o que ela resolve aqui e depois falaremos pra vocês, tá? Relaxa. São passeios em básica de Brasília na Agência Mega Moda. E aí estamos aqui na Agência, aqui dentro, gente. Na reserva ali, tô aqui com um pouquinho de água relaxada. Relaxando. É galera, chegamos aqui no estúdio. Estamos aqui esperando a vez dela poder fazer o teste. E ela tá tremendo aí, já tá agoniada. Depois do teste, vamos ver o que vai acontecer dela, de verdade. Se vai pra frente ou não vai. Se não, a gente vai passear aí em Brasília. Se sim, vai ser alegre e passear também em Brasília. Do mesmo jeito. E estamos aí, galera. Passar outros modos, né? E a vida continua. A vida adentana nas duas. Basta de frente. E aí, galera. Ela foi lá fazer o teste. Vê o que vai acontecer. Daí eu vou ficar aqui esperando nela. E boa sorte pra ela. Se der, se der. Se não der, a gente vai ficar de bolso e ver outras oportunidades na vida. Estamos aqui esperando um pouquinho. Estamos aqui agora. Ela já fez o testezinho lá, conversaram com ela. Mas só depois ela vai me contar o que aconteceu. Aqui. E vamos ver o que acontece. Vai dar certo ou não? Porque ela vai ter que conversar de novo com ele outra vez. Estamos aqui no elevador e vamos descer pra passear. E ele tá suando, morrendo de medo. Por isso que eu tô filmando, pra não perceber que eu tenho medo de elevador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora dar aquela almoçadinha básica, né? Pra recuperar as bolsas. E daqui vamos ver pra onde vai. Se alguma coisa fala que Brasília é hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ai galera, estamos aqui dentro da igreja do 엄마, da catedral. pra mostrar pra vocês como é um lugar bonito e especial pra vocês e ai galera, depois de filmar aqui, tirando fotinhas é, mais fotinhas pra nai nai pra lina, natti a gente vai descer agora por direção ao congresso nacional onde vocês adoram, onde fica os políticos ladrões lá o lugar é bonito porque lá o cenário não tem a ver com o Enes bora aí amor e ai galerinha galerinha estamos agora chegando no congresso nacional atravessando a pista pra ser o congresso nacional vamos lá tirar as fotinhas relaxar um pouquinho pra depois voltar pra casa ou não então vamos lá com a gente segunda-feira nós voltamos pra casa segunda-feira nós voltamos pra casa segunda-feira nós voltamos pra casa fazer o que? vamos descer ali e curtir um pouquinho a paisagem é isso ai é isso ai eu to é olhando o pessoal não precisa ele deixar não mas entra, banha, aproveita quando eles vêm nós já tem banhada vamos sair lá vamos sair lá e ai gente vamos tomar banho aqui agora eles guardam bem mas quando eles vêm a gente já tem banhado um tempo deitado então a gente vai banhar aqui agora esse sol tá muito bom e ai galera aqui ó tem um laguinho aqui nessa frente aqui do congresso nacional daquela vontadezinha do calor que tá aqui de pular aqui dentro e nadar não é susto agora é galera depois de hoje passear muito vim de Itaguatinga e na agência de modelos a gente vai na Ceilândia a gente vai na Ceilândia talvez o vídeo acabe por aqui talvez, talvez se eu estiver muito empolgado eu continuo mas se a casa acabar aqui então um tchau pra vocês e até o próximo se não a gente continua tchau 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 É proteção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeah, yeah Ficaram que você tiram o sarro de você que não faz nada Yeah, yeah Começam a ser normando um botote na vovó na embaixada Yeah, yeah Oh, oh Se tudo passa Quando você está no fraco, isso me passa Se você é tudo, eu fico tudo só